A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Que nunca quisiera poder vivir sin ti. Eu sou uma mulher, sinto que eu me vou, me sou alô e me sinto. Como quisiera poder viver sem o ar, como quisiera poder viver sem o ar. Como quisiera poder viver sem o ar, como quisiera poder viver sem o ar, como quisiera poder viver sem o ar, como quisiera guardar-te nunca. Como quisiera parrarte de um soplido, me encantaria matar esta canção. Canção! Obrigado. 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 A minha adorada, de tantos espaços, é você que merece, meu amor, eu te amo, 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 eu te amo. 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 A minha adorada, de tantos espaços, é você que merece, meu amor, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.